Primeiro, boa noite a todos. O pronunciamento vai ser bem breve e o mais objetivo possível. O motivo da gente estar aqui hoje é que ontem nós assistimos com muita indignação a nossa seleção brasileira ser prejudicada por um pênalti claríssimo em cima do Vinícius Júnior. E simplesmente o VAR não chamou. Eu venho aqui hoje novamente para poder, em cima de uma vitória, de uma grande vitória da nossa equipe contra um grande adversário, entender novamente o critério do VAR. A comissão de arbitragem tem recebido a nossa diretoria, existe um diálogo, mas novamente, no nosso entendimento, o Flamengo foi prejudicado. Se foi pênalti no ala, que no nosso entendimento não foi, o nosso atleta toca primeiro a bola, no ato contínuo do movimento, ele tem o contato contra o atleta da equipe adversária, o árbitro de campo não marca e simplesmente o VAR chama para poder marcar o pênalti. Eu queria entender qual foi o critério do VAR, nós, enquanto Flamengo, queríamos entender qual foi o critério do VAR na não marcação no pênalti em cima do Eric. Não existe nenhum contato do atleta da equipe adversária na bola, o nosso atleta toma uma rasteira, cai e simplesmente o VAR nem chama. num jogo de altíssimo nível, num jogo de alta intensidade, num jogo importantíssimo, que mais uma vez a gente fica sem entender qual é o critério. É importante ressaltar que nós estamos vindo aqui depois de uma grande vitória, porque quando falarmos num resultado adverso, vão dizer que foi muleta, vão dizer que é choro de perdedor, mas mais uma vez, volto a frisar, o Flamengo se sente prejudicado e gostaria de entender qual é o critério do VAR. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Professor Tite e Kleber, por favor. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Parabéns, Tite, pela vitória gigante aqui hoje. Tite, eu queria que você comentasse sobre alguns pontos do Flamengo nesta temporada. Hoje nós tivemos mais uma vitória gigante de um Flamengo esfacelado, cheio de desfalques por convocações, lesões, alguns jogos até mesmo arbitragem atrapalhando. E a gente sente que o mental desse grupo é muito forte. Você mesmo disse, Tite, em algumas coletivas, que o campo fala, mas o vestiário também deve falar muito. E a gente sente um grupo muito unido. Eu queria que você comentasse sobre esses pontos. Boa noite. Hoje é um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, mas não estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnica ou tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas, que elas são de sentimentos. É isso, só quem vive o vestiário no dia a dia pode sentir isso. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. É esse o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo. O jogador de seleção, ele teve, se apresentou, já em condições, até ele foi fazer um treinamento e fez assim, mas tem que tirar o avião das costas, foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz em uma outra função, o Lohan. Vamos estender, uma equipe ela é formada, com uma série de aspectos que não são só futebol. Não é só técnica e não é só tática. Professor, boa noite. Kleber, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu sou Bruno Vila Franca, da Rede Multiflar. Eu vou um pouco em cima disso que disse a pergunta do Rafael. Por conta das convocações, lesões, suspensões, é claro que o senhor tem um grupo para trabalhar, mas a gente sabe que é difícil substituir jogadores do que late, dos jogadores que estão lá na Copa América, por exemplo. Imagino que seja muito difícil. Mesmo assim, a gente percebe dois aspectos, eu percebo dois aspectos que eu considero os mais importantes. Eu percebo que, independente das ausências, um time que se conecta o tempo todo dentro do campo, e aí fica fácil o individual de cada um sobressair em determinados momentos, e isso mesmo, e esse é o segundo ponto, até o final do jogo, independente do resultado, às vezes com uma vitória, já estava praticamente ali nos minutos finais, 4x1, e mesmo assim a gente viu o time lutando até o final. Então eu queria saber, o senhor falou que não é só técnica e tática, e tem muita questão psicológica para o time se manter dessa forma até o final das partidas. Obrigado e parabéns. Me ajuda? Me ajuda? Vamos bater de novo no que é a realidade do nosso trabalho. É a força do grupo, é o trabalho do dia a dia, o primeiro começa, já amanhã a gente já volta ao CT, é recuperação pós-jogo, é trabalhar em cima da estratégia, já analisando o próximo adversário, é saber e entender, e eles entenderam isso, os nossos conceitos, as nossas ideias de jogo, e o nosso pensamento, que o jogo hoje não tem mais 90 minutos, o jogo tem 100 minutos, e é uma média de gols sendo feita nos finais dos tempos muito alta, então a gente tem que trabalhar até o final. E quando tu consegue conectar todos e ser a real, a força do grupo real mesmo, não só da boca para fora, no dia a dia, com jogadores importantes, ou mais experientes, ou menos experientes, fazendo duas, três funções, de uma partida para outra, ou dentro do mesmo jogo, os resultados vão acontecendo, e isso vai fortalecendo o grupo. Então, é uma metodologia de trabalho, são conceitos, e é uma forma de gestão. Eu quero, eu demorei um pouquinho para falar, eu fui, eu fui, eu tomei terceiro cartão amarelo, presidente, e eu errei, porque eu reclamei, e às vezes de forma assintosa, e eu consenti. Agora, eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo, eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama? Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e que dá o pênalti, que o Alan toca na bola, e na sequência dá, e não dá o pênalti, em que o cara toca direto no pé do pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que que um sim, e por que que o outro não? Então, eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo, eu sou punido. Então, por favor, só usem o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. Professor, boa noite. Aqui atrás. Hoje eu queria falar com o senhor sobre superação. O senhor perdeu ali dois jogadores importantíssimos no seu meio campo, perdeu dois laterais, jogadores de seleção, perdeu o pulgar também, que é um jogador muito importante. E, desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio, e vai vencendo. Dos 18 pontos, que o Flamengo disputou até agora, desfalcado, o Flamengo já fez 13. Perdeu cinco, dois no empate, e um na derrota na semana passada. Queria que o senhor falasse, como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação? A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também, na lateral esquerda, o Davi Luiz cresceu muito, muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito, e ganharam até a confiança do torcedor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber e a segunda. Fala com a Flá TV, que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Eu vou responder, porque... Não tem outra palavra, gente, é o trabalho do dia a dia, é o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, um setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque, é o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo, que às vezes a gente tem, um ou dois treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas, para que eles entendam esses processos, e a gente tem conseguido. E é por isso que eu digo, vender isso a eles, e eles comprarem essa ideia, e as vitórias vão acontecendo, e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde, ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal, para a torcida direcional, para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou, e ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele, para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí você tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura, nesse bastidor, ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, o Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então, mereceu a oportunidade, e aproveitou e foi premiado com um gol. A gente fica muito feliz por ele, os atletas todos, todo o grupo ficou muito feliz por ele. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, o resultado, belíssimo resultado aqui. É um jogo emblemático, é o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético nesse estádio. Na minha opinião, não sei dos amigos, é a maior rivalidade interestadual para mim, Flamengo e Atlético. Então, um jogo bem, com a rivalidade bem aflorada. E no início do jogo, Tite, a gente deu para olhar taticamente e você colocando o Gerson pelo lado direito, o Luiz Araújo, se eu estiver equivocado, um pouco mais por dentro, encostando um pouco mais no Carlinhos. Em alguns momentos, você meio que foi alterando, muitas alterações e variações. E isso foi dificultando um pouco o Atlético. Ficou confuso, o Flamengo abriu o placar. Em determinados momentos, o Gerson era o meia, o Luiz caía pelo lado direito. Essa variação tática é um dos fatores com que fez o Flamengo hoje ser letal taticamente em relação ao Atlético, que pouco criou. Quando realmente teve algumas oportunidades, o Rossi foi muito bem. Mas, principalmente, essa variação, Gerson e Luiz Araújo, que deu para perceber nitidamente que trocavam de posições e confundiam um pouco o que tinha o Scarpa atuando como lateral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as principais jogadas do Flamengo foram naquele setor. Está perfeita a tua observação. Era uma flutuação para gerar um desequilíbrio de marcação da equipe adversária. O Gerson tem essa capacidade. O Luiz, por dentro, ele tem a ataca-espaço. No último jogo, ele treinou, ele fez um grande jogo. Então, ela tinha, sim, essa variação. Por vezes, na flutuação, e aí a pergunta é tática, a resposta é tática, vindo de fora para dentro do Gerson para gerar superioridade no meio campo com ele, abre um espaço para, numa retomada do adversário, a jogar ali, aí vinha a compensação do Luiz. Então, houve, sim. Tite, ainda em cima dessa questão do não poupar, você falou desse assunto e eu recordei, quando você estava entrando no ônibus, hoje saindo do hotel, com o torcedor Tite, é para ser campeão, não poupa ninguém, não, pelo amor de Deus. Então, para esse torcedor, que eu fico imaginando o que ele está pensando agora, e para a torcida do Flamengo, para você direcionar mais uma vez essa explicação para a torcida, eu queria que você falasse sobre essa situação, assim. Vocês têm todo o controle do pessoal da fisiologia, o campeonato tem 38 rodadas, a gente está terminando o primeiro terço apenas do campeonato brasileiro agora, o Flamengo está nessa pegada aí, os desfalques já foram falados aqui. Eu queria que você explicasse didaticamente para esse torcedor mais óbvio, que também é um sentimento real de muitos, que quer ver aqueles 11 ideais, 11 ideais, mas que é um grupo, na verdade, e aliás, um grupo forte que hoje conquistou uma das maiores goleadas sobre o adversário Atlético Mineiro em campeonatos brasileiros. O atleta não é máquina e eu tenho que saber disso. Eu estudei para isso, eu acompanho isso e eu não sou louco, eu não sou maluco. Isso eu não tenho tempo. Posso até ter alguns repentes de maluquice, mas não sou na essência. Alguns jogos vêm tendo uma distância de 66 horas, o que é muito difícil de recuperar. A gente tem trabalhado muito no departamento clínico, departamento de fisiologia, departamento físico tem trabalhado muito para isso. A gente tem conseguido reduzir o volume de treinamentos para poder dar condições aos atletas, muitos jogando no sacrifício, fazendo um tempo a mais ainda, às vezes pela necessidade do resultado. De novo, agora a gente tem um jogo sábado, o período é muito curto, o jogo ainda diminuiu, uma hora ainda, é muito curto para a recuperação, mas a gente tem que trabalhar, essa é a realidade, tem que trabalhar. Nós pedimos para o jogo ser domingo, nós pedimos para o jogo ser segunda. Boa noite. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Justamente sobre essa questão do jogo de sábado contra o Cuiabá, ele foi passado, das nove para oito horas. Eu queria entender se essa horinha de diferença, para menos, o que muda na preparação do time? Muda muito. É reduzido, nesse sentido, hoje até entra em equidade, porque o Cuiabá, se bem que o Cuiabá jogou um pouquinho mais cedo, é uma equidade, mas a gente passou em momentos que não tinha. O adversário tinha 72 horas para recuperar, e a gente 66. Mas não adianta ficar falando, 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 a gente tem que trabalhar, recuperar os atletas, usar de toda a qualidade dos nossos departamentos, que tem essa qualidade para isso, e jogar sábado, oito horas da noite. E pedir para o torcedor nos auxiliar, torcedor, o carinho, passe o carinho para os atletas, eles merecem, eles merecem, eles merecem. O quanto está se dedicando, o quanto eles estão aplicados, com todas as situações, eles merecem. Eles merecem o carinho, num jogo que vai ser extremamente difícil, e é um terceiro, normalmente, um terceiro jogo, com seis dias, não somos só nós, são todas as equipes. naquilo que é um calendário que tem que ser melhorado. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, parabéns pela vitória. Tite, queria te fazer uma pergunta sobre uma notícia que saiu um pouco antes do jogo. Oi? Faça. Uma notícia que saiu um pouco antes do jogo, enfim, estava toda a concentração, não sei se o senhor chegou a receber essa notícia já, que é do interesse do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. Queria saber como você enxerga essa situação, você que treinou ele na seleção brasileira em diversas oportunidades, se você se anima com essa possibilidade de voltar a ter o Lucas Paquetá jogando nesse timaço aí que é o Flamengo. Lohan, Gerson, Matheus, Arrasca, é o nosso real aqui. O nosso jogo começou hoje às dez e meia da manhã. Dez e meia a gente entrou para o jogo. O externo para nós não. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, Sidão Marinho da Litoral News. Queria fazer duas rápidas perguntas. A primeira é sobre o lado mental. O Carlinhos, na saída do intervalo, ele citou que perdeu a mãe. Queria saber como vocês conversaram com o jogador para ele voltar e voltar marcando gol. E se o Pedro teve participação nisso, a gente sabe da índole do Pedro fora do campo, está na mesma posição se o Pedro teve participação. E uma segunda em cima do que vocês falaram agora há pouco. Palmeiras teve um jogo alterado de sábado para a segunda. Falta isonomia também nessa questão, na visão de vocês. O Tite citou que tentou alterar o jogo para a segunda. Palmeiras alterou o jogo contra o Corinthians. E aí vocês falaram que o Flamengo tentou, mas não conseguiu. Obrigado. Eu só repeti aquilo que o presidente colocou. Certo, presidente, presidente Luiz. que eles estão presentes. A informação. Quando ela é informação, não é opinião, é informação. Quanto ao Carlinhos, o clube acarinhou ele. A direção, a comissão técnica, o grupo de apoio, os atletas acarinharam, trouxeram ele para o trabalho, deram tempo para ele recuperar, ele vinha de uma lesão também, uma perda, de uma manhã, uma perda grande. E o clube trazendo ele para cima, levantando o astral, ele treinando. e os últimos treinamentos dele foram muito bons e mereceu a oportunidade e mereceu esse prêmio, como eu falei antes. Problemas particulares, superou, lesão, superou. E quando nós jogamos, quando nós gostamos, a bola não chega nele pelo grau de qualidade que ele demonstrou hoje. vamos para as três últimas. Tite, o Atlético do Milito, faz uma saída de três, faz muito jogo posicional, foi estudado isso durante a semana, acredito que sim, óbvio, e até por isso, você preencheu mais o meio campo, porque foi alinhado, o Alan e o Léo Ortiz, você que geralmente jogava com um primeiro volante, e aí eu tinha o Delacruz, eu tinha o Gerson, trabalhando ali um pouco mais como um segundo volante. Hoje, bastante alinhado e até esse jogo muito forçado e combinado pela direita. Nossa amiga até falou aqui sobre o Gerson e também o Luiz Araújo, mas é importante ressaltar também o Wesley, que por vezes fez o corredor pelo lado direito, o Ayrton Lucas fechou como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e foi onde, eu acredito, que teve total superioridade no primeiro tempo diante o Galo. A observação tática correta, a leitura foi essa do lado direito, ela foi ainda mais a estratégia também do posicionamento, as equipes se estudam, se estudam, ela sabe, o Fux saia muito bem pelo lado esquerdo, a gente sabia que tinha que tirar a bola do Fux, porque ele tem bom pé, muito bom construtor, independentemente do lado, a gente sabia do Mariano também que ia ter uma boa saída se fosse. Você fez a pergunta e deu a resposta. deu a articulação, sim, e ele também sabia do jeito que nós íamos, quando é que ele botou um jogador de velocidade para pegar o BH, quando ele traz e quando ele modifica o Mariano, ele traz um jogador velocista para ter uma contenção maior e faz o escarpo para sair. Então, são detalhes que você trabalha no dia a dia com a própria equipe e as características que você consegue mexer de um jeito ou de outro. As três viraram duas, então, última pergunta. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Sports. Esquecer todo esse sistema de jogo que teve aqui hoje, toda a vitória, parabéns pela vitória. e a minha pergunta é direcionada a você, Tite. Você, em várias coletivas que eu acompanho você, sou uma fã aqui de Minas, você fala que você tem uma dívida com o Atlético. Eu queria que você falasse, existe ainda essa dívida com o Atlético? Vocês têm bastante sensibilidade e o lado feminino tem bastante sensibilidade. Eu tenho uma dívida eterna e vou carregar comigo para o resto da vida. Amém.